Então, este é o Gustavo, meu filho, apresentando a colaboração dele, os colaboradores, os funcionários, o sócio, todos colaborando para levar para as instituições filantrópicas em Miami, nos Estados Unidos, incentivando a doar cinco estrelinhas transformadas em constelações de ajuda humanitária. Aí, que maravilha. Tudo para as instituições de caridade. Que maravilha. Esta é a equipe da Web Designer Express. Você também pode colaborar, né? Ei, Gustavo, meu filho, Deus te abençoa, viu? Continua assim, meu filho. Continua assim, meu filho. Esta é a maior fortuna que eu posso dar ao meu filho. A maior fortuna. E meu sobrinho, neto, também colaborando, participando. Isso aí, transformando cinco estrelinhas em constelação de solidariedade humana. Marketing solidário da Web Designer Express. Você pode participar também, viu? Simples. Vai na página Web Designer, escreve, Designere Express com dois S no final. Você clica em avaliação, curte, clica em avaliação e dá cinco estrelinhas. Aí, isso vai ser transformado em alimentos para ajuda humanitária. Isso é muito importante. Às vezes você pensa, como é que eu posso ajudar? Fácil, simples, né? Eu estou gravando isto aqui, gente. Vocês desculpem. É do meu Facebook, do Facebook do meu filho. Para deixar registrado. Aí, quantas caixas de leite. Graças a Deus, né, meu filho? Levar tudo, 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 tudo. Para, né, ajuda humanitária. Porque uma empresa, ela tem que dar a sua colaboração, cumprir a sua parte social. Oh, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada por esta bênção. Por ele estar podendo doar. Mas nós também precisamos de vocês. Doe a cinco estrelinhas para a empresa do meu filho. Web Designer Express. Fique em Miami, nos Estados Unidos. E transforme cinco estrelas em constelação de ajuda humanitária. Aí, a alegria deles em doar. Alegria deles. Deus te abençoa, meu filho. Muito obrigada. Fica aqui, então, registrado. Esta ajuda humanitária. Incentive seus filhos a serem humanitários. E não esqueça. Digite aí o é.